Salve rapaziada, mil graus, tamo aqui naquela quebrada deserta, mano, a quebrada mais deserta aqui que nós tem, pega a visão, ó Essa aqui mesmo, só canto de cigarra, vaca berrando Aqui é da hora, Tom? Oxe, não é o que, mano, isso aqui entrou Curtiu a quebrada? Suado, suado Xande, já de casa, né, mano? Já de casa, já de casa Primeiro vídeo que eu fiz, rastando a startinha, mano, deu ruim Rastei, tipo, o braço, a mão, aí no chão Raspei mais do que eu queria, caí nela, mano, não deu pra finalizar o vídeo pra chegar onde é que nós queria, mano Que eu quero raspar pra deixar mais de chavada, velho Você andar na quebrada, o cara já vê assim de longe, fala, mano, aquele ali é do grau, entendeu? Então tem que estar o kit raspado, olha como é que ficou nas primeiras raspadas Essa é a minha, ó, chegou no nome Honda, mano, mas ainda não com o meu nome, ó Olha onde é que tá, no final do vídeo vocês verem onde é que ficou Aqui, a lanterna, mano, ó, num dia já deu um buraquinho aqui, mas é pequeno A do Tom tá original ainda, ó onde é que é o nome Honda, o tanto que com o meu da minha A lanterna tá originalzinha e, velho, ele vai raspar tudo que der hoje, mano Vou botar pra rastar mais do que tu ainda Então já é um vídeo raspando, mano, e desafio ao mesmo tempo Porque ele já falou, mano, eu vou raspar é mais que tu e sua moto vai ficar rastada é pouco O que a minha vai ficar é mais E, mano, é na esportiva, lembrando que é na brincadeira, mano, queria só curtição Mas as raspadas, vai ser uma raspada braba, hein Tomara que nós conseguimos finalizar o vídeo sem cair, né, mano Porque o freio, não tô muito confiando no freio da start esses dias Mas é isso, já chega junto, deixa o like aqui no vídeo, mano Se inscreva no canal quem não for inscrito e ativa as notificações pra não perder nada E as fotos-chave no Instagram, primeiro link na descrição Vamos aí, ó, já pra esse rolê, raspar tudo Vamos aí Da partida na startzinha Mano, se cair aqui É embaçado, viu Pra onde eu caí É mais reto aqui, é decidão, velho Vamos filmar primeiro A do Tom, mano Vai, vai, vai Pode ir lá, pode ir lá, só você Bem aqui nesse meizinho aqui, ó É Vamos, 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 vem Eita Já voou pedaço ali de alguma coisa, mano Acho que foi a placa, olha lá a placa como é que tá Olha aqui Vamos ver Vamos ver a do Tom primeiro Ó, soltou o freio, soltou Tá quicando, mano Hein, Tom Bem ali tem uma lombada, mano Vem cá pra me te mostrar onde é que é Bem aqui tem uma lombada mesmo, que é a emenda do asfalto, família É daqui, ó Raspa dessa lombada aqui pra frente Tá vendo essa emenda aí? Daqui pra lá É, raspa daí pra frente Na hora que passa raspando, ela quica mesmo, véi É onde o asfalto muda de corpo Ó Vixe, mano Já foi ali o olho de gato que fala Vamos esperar o caminhão passar ali, mano Agora nós vamos dar a nossa primeira raspada No kitzinho da Start Vamos aí, ó Primeira raspada, família Vixe, mano Tem que soltar mais esse freio, mano Tem que soltar mais esse freio Vou deixar ele mais alto aqui Vou deixar ele mais alto aqui Dá uma regulada nele Tá baixo? Tá baixo Aê, mano Agora vai Dei mais quatro voltas ali no freio Aê, moleque Agora o piloto automático, ó Chega a moto deu um estouro, mano Agora deu uma pegada da hora, família Ó aí Chega a subir o pelo Minha subida aí sem a mão Se liga Uma tirada de giro Engata de novo Dá meia volta e desce Vamos dar outra raspada Soltar mais esse freio Mano, tá começando a pegar bom Tá começando a pegar bom, velho Acho que ainda estou um pouco com medo Que é o primeiro grau Que eu estou dando Depois que Que eu cair na moto Mano, vamos filmar ali O raspão do Tom Que agora ele está raspando bem mais Vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Olha aí Já está mais do que a minha Já, mano Ainda não Faltou furar mais a lanterna Mas está Está raspando bem mais Olha aí Grudada no chão Vamos soltar esse freio agora Ia mandar outro piloto automático ali Só que Me perdi Mano Olha o nome Honda Já era Já era Já era Já era Não me ronda, mano Piloto automático, moleque Vamos ver o que o Xande ali Acha do raspão, mano E aí, o que você achou, mano? O que você está achando? Está raspando da hora? Está, está massa, mano Mas tem que soltar mais o freio, né? Hã? Tem que soltar mais o freio? Solta mais Deixa eu falar A Duda está quase chegando No nome Honda, hein? Da sua Uma da minha? Não A Duda já passando No nome Honda A Duda está quase, hein? Eita, mano Só uns pedaços de plástico É um desafio agora, mano É um desafio É um desafio Ver quem raspa mais o kit Vamos pilotar automático Vamos ver se nós pega Fecha o zerinho aqui, mano Raspão o piloto automático, mano E uma volta aí no zerinho Vamos ver Estou ganhando ainda Olha o tanto do bombeado bom Ó, está chegando o nome da Honda, hein? Ei, Tom Eu ainda estou na frente, hein? Eu ainda estou na frente Não vamos parar, não Ele estava com vantagem já É, já estava com vantagem Já começou? É Tem isso, tem isso Mas eu caí ainda Estava com medo Agora que eu estou começando A soltar o freio da hora, mano Vocês viram e repararam Que no começo eu estava com medo Agora pegou, moleque Esse pegou bonito, velho Vamos, mano Vou soltar o freio agora, velho Soltar o freio máximo que eu puder Para deixar ele raspando Tirada de giro agora Lembrando que está de neutro, hein, família Mano, fala cortar de giro e pá Não é muito bom mesmo, não Mas na marcha que é pior De neutro, mano É bem mais suave Mano, eu viajo demais Nesses tartinhos, família Eu viajo demais, velho Vai lá para vocês Eu caí, fiquei feliz, mano O foco é chegar na lâmpada O foco é chegar na lâmpada No kit Onde é que já está Vamos dar uma volta Não deu, mano Vamos parar ali para o manufel Tanto que Tanto que já pegou E aí, 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 aí Deixa eu te falar Quase Família do céu, mano Olha a lâmpada Nossa senhora Como é que está Como é que está Parece que tem um pouquinho A antena aqui, né Olha a alcinha, mano Olha a lâmpada lá dentro Toda é suja O que 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 quebrou, viado? Quebrou o lacre Nossa, mano Vamos soltar o freio Vamos soltar o freio Vamos, vamos, vamos Ixi Caiu em neutro, mano Vocês reparou, hein? Vamos, vamos, vamos Vou te filmar Vai que eu vou filmar Mano, com o meu kit bom ali também, viu Vixi, mano Chega, vai pulando Mano, chega, vai pulando, velho Depois no vídeo Eu vou pegar o ângulo da outra câmera Para mim ver Como é que eu fico, velho Porque é tipo A gente não tem noção Muita noção assim Vendo de fora Vamos embalar aqui Piloto automático, moleque Pega de novo a direção Ah, a startinha está virando bicicleta Tudo da família Comenta aí, velho Vou fazer um desafio aqui para vocês, mano Para os inscritos Nós está quebrando, tipo aqui, os kits da moto Das startinhas São duas startinhas A minha A minha e a do Tom Se esse vídeo aqui chegar em 100 mil likes Eu quebro o kit da Hornet, mano Bota fé Se esse vídeo aqui chegar em 100 mil likes, família 100 mil likes eu quebro o kit da Hornet E aí E aí E aí Mano, essa pista então nem se fala em família, nossa Não foi no quebrão Mano, tá faltando aqui ó, quantos dedos velho, tá faltando aqui, três dedos, três, quatro dedos para chegar no banco, fora que a lanterna ela sobe assim ó, olha, vai passar por cima de, vai, vai, credo aí Mano, só o buraco que fala né véi Salvou aí né família, tem que deixar o like no vídeo hein, se inscrever no canal, ativar o sino para não perder nada Tá bicicleta ou não tá Tá bicicleta ou não tá família Olha aí Xande, como é que tá ó, não passa a mão não, para tirar os espelos não Olha aí, tá quase na lâmpada família, hoje nós chegamos nessa lâmpada velho Mano, ó, hoje nós chegamos Mano, nem que esse vídeo ia tirar meia hora, mas hoje chega na lâmpada Tomara que a bateria da do GoPro não descarregue mano, mas hoje eu quero chegar na lâmpada Tomara que a bateria já está ficando no lado Tomara que ela está ficando no lado mano mas o doutor tá ficando muito a tartinha cantando Tá vindo um carro ali, tá vindo um carro ali, vamos esperar ele passar pra nós não ficar incomodando, né, velho, porque às vezes o cara assusta Eu, se eu ver o cara, eu passando de carro, ver o cara empinando, eu faço é parar pra ver Mas nós é fã, né, tem gente que não é O nome sumiu Hum? O nome sumiu Sumiu? Ixi, será que é da Yamaha? Nossa, mano, vai dar no ferro, vai dar no ferro e essa não pode eu não pego aí Ah! 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 Tchau! Nossa, acho que bateu na tartaruginha ali, velho. Cadê a lâmpada? Nossa senhora! Cadê a lâmpada? Nossa, mano. Cadê o bagulho? Vixe, a lâmpada entrou lá pra dentro, velho. O que? A lâmpada tá lá dentro, rapaz. Tá lá dentro, rapaz. Mano. Deixa eu ver aqui. Olha os parafusos aqui. Os parafusinhos da carenagem, hein? Nossa, tá quente. Mano, coloca a mão pra você, velho. Tá quente. Ei, Tom. Você ganhou na escada, mas você perdeu ali, hein? Terminamos da sessão de raspão, família. Consegui chegar no meu plano, né, mano? No meu objetivo, que era a lâmpada. A lâmpada simplesmente entrou pra dentro ali, ó, da carenagem. Se escondeu, mano. Se escondeu. A lâmpada ficou com medo do chão e se escondeu. E olha os kits, como é que ficou, das duas startzinhas. Mano, ficou como? Todos deschavados. Olha a do Tom, como é que ficou, rapaziada. A dele tava 100% original, entendeu? A minha eu já tinha raspado em um vídeo. Olha aí, ó. Quebrou aqui. Olha aí, mano. Quebrou a placa. O nome Honda. Tchau. Não dá nem pra saber se é da Yamaha, se é da Honda. Suzuki S. Suzuki S. Mano, pro primeiro vídeo, tá deschavada demais, velho. Tá deschavada demais. A dele tava 100% original. A minha já tava no nome Honda, entendeu? Mas olha como é que ficou também. Olha, família. Cadê a lâmpada? Cadê a lâmpada, mano? Vocês tá vendo a lâmpada aí? Sumiu. Se escondeu lá pra dentro da carenagem. A placa. Olha aí, ó. Como é que ficou a placa. O kit. Mano, ó. Dois dedos aqui. Três. Não, três dedos ela passa, ó. Dois dedos, chega no banco, mano. Dois dedos, chega no banco. Resumindo, mano. Deschavou tudo. E tem mais. Se esse vídeo aqui, ó. Chegar a 100 mil likes, mano. 100 mil likes. Mano, kit da Ronit. Nós vai pegar pra deschavar tudo, mano. Tudo, tudo, tudo. Deixar igual Titã, mano. Quebrar tudo mesmo. Até chegar nas lâmpadas. Então, mano. Deixa o like nesse vídeo. Pra você ver a Roniteira quebrando tudo. Quebrar. Vamos vir pra quebrar toda. Toda. Quebra, não quebra. Quebra, mano. Eu vou filmar essas quebradas tudo. Então é isso, família. 100 mil likes. Nós traz a Ronitão pra cá, mano. Pra deschavar tudo. Firmeza? Um salvão pra geral. Tamo junto. É nóis que voa. Tchau.